Sem moncada, sem pederachia. Não, não, é pra... Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que que ele foi pensar? Não, tu que... Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que... Ô, me dá esse de melancia aí. Deixa eu ver. Ó, a prova... Meu irmão, olha esse aqui. Olha, esse tem um de melancia do concorrente. Não posso nem falar a marca. Esse é bem melhor. Tu já falou as marcas todas aí, porra. Do red, do red. Esse é melhor que o do outro. E o pior é que falam muito bem do... Do melancia, né? Vou te falar, toma esse aí, bota o gelo aí. Bota o gelo aí e põe. Deixa eu tacar um gelo aqui. Bota mais, bota mais gelo aí. Geladinho, gelado é bom. Geladinho é bom. Não, vou te falar, isso vai ser a sensação do verão, velho. Caralho. Caralho, é? A senti vento gelado tu jogou ali. Ficando, hein? Pronto, pronto. Boa, boa. Vou deixar ele gelar um pouquinho antes de experimentar. Tá bom. Porque eu quero experimentá-lo em condições ideais. Ideais. Por favor, coloca a tampa, meu querido, pra não sair o gás. Pô, desculpa, cara. Cadê o gás? Não, tá tudo cuidado, né? Com a qualidade do produto. Chodôzinho, né? Carinha da beijinha. 15... Ficou horas acordado pra chegar nesse sabor. Se liga, essa garrafinha aqui já tá vendendo também? Essa garrafinha vai começar a vender dia 15 de maio. Lá no Rio também não, em lugar nenhum tem isso daqui ainda. Não, só dia 15 de maio. Agora, o lançamento, João, cara, assim... Entendi, entendi. Inclusive, né, essa... Ela vai vir nos livados de plástico, né? Ela ainda tá de papel, essa foi a nossa amostra. Tá de papel porque foi a amostra. Ah, é papel? Não, não, é. Mas ela vai vir de plástico, né? Entendi. Porque essa foi a nossa amostra. Eu catei nas amostras ali e falei, vou levar, né? Ah, pô, já dá um spoiler da hora. Pô, maneiro. Um exclusivão. Nossa, cara, é assustador isso, cara. É. Tu acha, cara, que ninguém vai ficar com medo de comprar? Acho que eu vou botar uma gata aí, então, né? Vamos chamar. Mas a ideia é isso, pô. A gente chama a Aline Riscado aí, né? Vamos trocar? É, só que a Aline Riscado é um negócio cedo. É da cerveja, pô, né? É da cerveja, é. Bora vir pra galera mandar umas mensagens? Bora ler umas mensagens aqui? Bora. Deixa eu pegar aqui. Caralho, essa foi do nada, tu me fodeu, mano. Calma, peraí que eu vou achar aqui. É, não tem como não ser do nada, né? É verdade. Agora a gente não tem mais a pauzinha. Dei uma bala, meu blanco. Inclusive, deixa eu experimentar aqui o melancia agora. É, experimento. Vamos ver. Você gostou mais do outro, Odessa? Cara, realmente, isso aqui é uma delícia. E eu não tô nem puxando o teu saco. Tá mentindo. Você sabe, você fala aqui. É bom, é bom, é bom. Pior que eu não tô nem puxando o meu saco. Olha, meu irmão. Eu vou fazer assim. Faz o meu saco pra mim. Não é bom, cara? Saboroso. Agora o blueberry tem uma pegada, não tem? É, mas eu acho que eu gostei mais desse. Desculpa, não me bate não. Não, não, não. Mas tá bom mesmo, né? Tá, pô. Esse tá mais equilibrado, tá ligado? Porque ele não é tão doção. O blueberry é mais doce. É. Blueberry, vou te dar manha. É pra botar com gin, entendeu? Na mistura. Na mistura. Na maldade. Na maldade. O blueberry é quando você tá naquele dia. E ele é sugestivo, ele é azulão. É. Entendeu? Já liga. Azul com azul. 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 Blueberry é pra namorar. Tem isso. Entendi.